Ois Medeiros, agora num Dia com Deus 2016. Glória a Deus, aleluia. Caleb arrebentou, hein? Jesus vai te dar Hebron. Sensação assim maravilhosa, né? Graças a Deus, mais um ano, né? Estamos aqui de volta nesse evento que para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é o Dia com Deus da Celebrai. Tá forte o negócio aqui. Tá forte. Agora, é 12 horas de adoração, você na bateria, soltando aquela voz, é complicado, hein? É só, a única explicação que eu tenho é que é Deus que deu, né? Nós somos humildes, estamos aí nessa batalha, guerreando, e devagarzinho a gente vai chegando lá. Agora, tem esse camarada aqui que ele é o, né, o Confirma, mas ele é o cara do teclado, é o maestro, então ele é o coração, né? É isso aí, isso aí. Tamo junto, é o Dia com Deus. Não, ele é o nosso compositor, essas músicas a gente canta aí, a maioria é tudo dele. Olha que benção. Ele é, além de compor os louvores, todos os nossos hinos são autoria nossa, e temos hinos cedidos para muitos cantores, inclusive, Chile Carvalhais, um beijo, tá? Você sabe que a gente te ama. Valeu, hoje, Medeiros e Um Dia com Deus, 2016. Valeu, galera! Caleb, Jesus vai te dar Hebron!